Gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carol, educadora de street dance da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. E esse vídeo é o terceiro vídeo sobre a técnica locking, que a gente vai trabalhar um pouquinho de coordenação, um pouquinho de tempo, de ritmo, tá bom? Primeiro dizer que eu tô morrendo de saudade dos meus aprendizes, tá bem difícil, mas esse vídeo vai ser bem legal pra vocês conseguirem praticar em casa, tá bom? Então, a gente vai começar relembrando um pouco o que eu passei nos outros vídeos, tá bom? Que é falar um pouco dos fundamentos. Então, o que eu passei no outro vídeo e expliquei com mais tranquilidade são esses passos seguintes, tá bom? Da técnica locking. Então, é o up, lock, point, wrist roll, o basicão, pace, clap, que pode ter variações, passei o single clap, passei o scooby-doo, scoobot, scoobot down. Beleza? Com uma sequencinha pra gente praticar, vou passar alguns fundamentos básicos, só que a gente não vai pro chão, a gente não vai usar os fundamentos do scooby-doo, que é do segundo vídeo, tá? A gente vai usar só os fundamentos do primeiro vídeo, que são os cinco básicos, que é lock, pace, wrist roll, clap e point. Quase que eu esqueci. Então, a gente vai começar assim, tá? Sempre com a mão direita, tá? Então, é um, dois, aí cruzei, três, quatro, cinco, seis, desce, sete, lock, oito. De novo, tá bom? Vamos lá. wrist roll, um, wrist roll, dois, point, três, point, quatro, vamos pro up, cinco, seis, juntou tudo, sete, lock, oito. Beleza? Né? Dando sequência, a gente vai fazer o pace, tá? Então, a gente vai fazer um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, passa pelo rosto e faça um lock, oito. Tudo bem? De novo essa segunda parte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Agora, a gente vai juntar as duas sequências, que são os dois oitos que a gente fez, tá bom? Vamos de novo. Um, dois, cruzou, três, quatro, sobe, cinco, sobe, seis, desce, sete, lock, oito. Continua. Pace, pace, subiu, sobe, troca, clap, wrist roll, point, passa pelo rosto e pá, lock, tá bom? O que eu vou sugerir? Da gente treinar essa sequência em ritmos diferentes. Eu fiz agora bem devagar, então, a gente vai escolher uma música e aí, dá uma balançadinha, não esquece do balanço ali, né? Sente como que é o seu balanço, sente como que é o seu bounce, o seu feeling, né? Descobre a sua maneira de balançar o tronco ali e usa os fundamentos, certo? Então, um pouquinho mais rápido. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Gente, experimenta com músicas diferentes, experimenta bem rapidão, né? Brinca mesmo pra gente praticar bastante, certo? No próximo vídeo, na nossa próxima vídeo-aula, vou passar uma coreografia unindo um pouco a aula 1 e a aula 2, tá? Então, essa é importante pra gente treinar bastante velocidade, tudo bem? E aí, no próximo vídeo, eu deixo uma musiquinha pra vocês treinarem, pra gente praticar um pouquinho, tá bom, gente? Bom treino pra vocês! Tchau, tchau! E aí, no próximo vídeo!